Olá, amiguinhos! Quem vos fala é Rui Unas. O Maluco Beleza Podcast é o meu projeto pessoal online. É um podcast onde converso com convidados, uns mais conhecidos do que outros, num registro sanguião o mais espontâneo e genuíno possível. Tem a versão audiovisual segmentada durante a semana e a emissão em direto e interativa no live show às quartas. Mas também quer ser gerador de mais conteúdos ligados à comédia e à música. Por isso, também já existe o Bicho Maluco Beleza, com humoristas, em ascensão, a mostrarem o seu trabalho. Agora, para o projeto continuar e crescer, o vosso apoio, por pequeno e simbólico que seja, é simplesmente indispensável. A plataforma Patreon permite que subscrevam o apoio ao Maluco. Em patreon.com.br ruunas podem fazer uma doação mensal a partir de 1 dólar, podem aumentá-la ou diminuí-la quando quiserem, podem estabelecer um limite monetário do vosso apoio, assim como anular e voltar a subscrever a doação quando bem entenderem. O débito é feito no final de cada mês e só depois de confirmado o débito serão patronos válidos. Basta inscreverem-se no Patreon e associarem um cartão de crédito ou conta Paypal. Todos os patronos têm acesso a recompensas, em função do seu apoio, assim como conteúdo exclusivo e sorteios com prémios bem catitas. É só estarem atentos. O Maluco Beleza será um dia um canal de conteúdo variado e para vários gostos, com a vossa ajuda. Obrigado a todos. O estilo Maluco Beleza continua na moda.